Fala meus queridos amigos, hoje estamos aqui para um peito que talvez seja muito histórico aqui no canal E é o seguinte, vou parar de falar assim que pela merda tá ridículo né mano Na moral É o seguinte galera, como vocês podem ver na tela, estamos com 4.279 troféus Eu não subi muito, conforme eu disse pra vocês no último vídeo que eu postei da desafiante 1 Que eu abri alguns baús e também joguei aqui pra vocês verem Eu tenho jogado bem pouco nessa temporada Então a gente vai tentar chegar nos 4.300 aqui pra chegar na desafiante 2 que a gente vai chegar É isso, vamos chegar na desafiante 2 Talvez na próxima temporada eu vou pegar mais sério, vou tentar pegar 4.600 Não sei se eu vou conseguir, comenta aí o que vocês acham, se você acha que eu vou conseguir pegar 4.600 na próxima temporada Vamos abrir o baús aqui, show de bola Ok, nada de bom, vamos ver se nosso deck tá ok Não, deck aqui, deck ok Vamos doar um pouco pros moleque aqui pra dar um relax E beleza, estamos prontos Uma vitória para desafiante 2 Mas antes de você ver se eu vou ganhar ou vou perder Eu quero pedir pra vocês, já deixa o like aí embaixo E também se inscreva no canal vermelho, é só descer aí junto com o lado do botãozinho do like E você já se inscreve no canal aí, é de graça pra você acompanhar os próximos vídeos E não esqueça de ativar o sininho também Ai, vamos lá moleque Essa é a hora da verdade Podemos chegar a 4.300 ou podemos perder e tomar uma surra de... É, é isso aí, é o que você pensou mesmo É isso aí que você pensou mesmo Vai, vamos começar jogando aqui os... Ok, vou fazer o seguinte então, galera Vamos ver se a gente já vai dar um... Ah, beleza, beleza A gente vai destruir o coletor dele Que já é muito interessante Se a gente conseguir chegar lá com a horda Ia ser mais interessante Porém, só de segurar o coletor dele Já valeu a pena Porque se a gente deixar ele com vantagem de lixir O papai aqui tá lascado, né meus amigos E ele está vindo com o gigantão nível 9 Ai, ai Estou um pouco nervoso Foi parecido com aquele vídeo que eu cheguei Que eu fiz chegando aos... Puta merda Que eu fiz chegando aos 4.000 Faz um tempo já Ah, merda Ok, vamos botar aqui Agora a gente tá lascado, galera Putz, lascou pra segurar isso aqui, véi Lascou-se Beleza, joga uma flecha aqui Aí, lascou-se Vamos perder a primeira torre já Ai, ai Como é bom, seu vida louca Ok, eu vou deixar aquele Spark da porrada ali Porque, né Não me convém defender Mentira, eu me convenhava defender sim Porém, entretanto, todavia Eu fui burro o suficiente pra deixar ele dar uma porrada Vamos fazer o seguinte A gente já sabe que ele tem Spark E a gente não vai deixar Ele com o coletor ali, não Ok, defendeu com o mago agora Ok, beleza Mesmo assim a gente vai destruir o mago E vai matar Vai bater na torre dele Vai, 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 vai Ah, mano Ah, tá de sacanagem que o Executor não matou o mago, velho Não, na moral Na moral, velho Na moral Eu não acredito que o bagulho deu uma dessa, velho Nossa Aí, parceiro Aí tu me ferrou, hein Aí, parceiro Tu me ferrou Porque agora eu estou lascado pra defender tudo isso, cara Porra, não precisava fazer isso comigo não, hein, amigão Pô, gostava tanto de você Ok, vou jogar os bárbaros aqui Nossa, mano Ele jogou um bárbaro ali, mano Tá, vamos jogar aqui, ó Vai, 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 vai Vai, moleque, vai, moleque Ah, já era Perdemos três coroas Puta que pariu É Ah Lá, 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 lá Eu já começo sendo o quê? Estraçalhado nesse vídeo Não vou Não vou desistir Eu vou subir Eu vou subir nesse vídeo Aos 4.300, mano Nem que eu fique jogando aqui Meia hora Eu vou subir nessa desgraça, velho Eu vou subir nessa desgraça Ok, vamos botar nosso gigante aqui também Já que ele tá vindo de gigante E aí, filho, o que você vai fazer? Vou botar um aqui pra rodar o deck Ok, mago elétrico Então vou jogar um aqui Vou destruir primeiro Puta merda Ok Lascou-se um pouco aqui, parceiro Nossa, vai perder Já vai perder a torre, já Meu Deus Meu Deus Segura, segura Tá, vamos ver se pelo menos no contra-ataque a gente consegue fazer alguma coisa Vai, vai, mineiro Vai, mineiro Porra, a alegria de pobre dura muito pouco, né, velho Mas eu acho que a gente vai conseguir dar um bom dano lá na torre Beleza Beleza Vai derrubar? Acho que não Beleza Beleza, demos um bom dano naquela torre ali E agora a gente tem que ficar ligeiro Ele tem bola de fogo e zap no deck dele Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora O negócio é a gente forçar do lado esquerdo pra derrubar aquela torre dele Porque agora ele vai vir com certeza do lado direito Só que quando você derruba uma torre, o cemitério, ele acaba ficando mais fraco Então pode ser que ajude a gente Com certeza ele vai usar bola de fogo na nossa horda Com certeza Mas mesmo assim eu ainda vou botar ela aqui Ah lá, ele vai botar... Não botou bola de fogo? Ah, botou bola de fogo, ok Beleza O... Nossa criança não vai nem chegar lá, velho Ah, chegou Beleza, ok, ok Ok, deu uma porrada, tá valendo Vamos botar aqui nossos bárbaros pra segurar aqui Ok, segura aqui Não, 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 não Nossa senhora, eu jurei que ia matar ali Ok, vamos fazer o seguinte Vamos forçar aqui Deste lado dele aqui, galera Vai, 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 vai Beleza Vamos jogar o gigante aqui Será que vai? Será que... Hum, maldito O cara me trollou agora Ok Vamos forçar o seguinte então Vamos embora aqui, ó Vai gigante Só uma porrada, mano Só uma porrada já ajuda a nós Uma porrada, vai gigante Mais uma, mais uma Não, beleza A gente já leva ali, tranquilo Vamos só segurar aqui Vamos jogar o mineiro ali Beleza Levamos ali Vamos jogar aqui E vamos pegar Aqui com os bárbaros Beleza Ok, tranquilo Tranquilo Calma, calma Molecado Vocês acham que eu vou perder? Calma Tamo aí na atividade ainda Bota o gigantão aqui Bota aqui o mineiro E já segura Ih, mano Ele deu mole agora, hein Ele deu mole ali agora, hein, galera Vamos jogar a horda aqui, ó Pra deixar o nosso gigante Ih, deu bom, galera Deu bom Muito bem Você aí de casa Achou que eu ia perder, galera Eu também achei que eu ia perder Mas a gente ganhou Então, beleza Já contabilizamos uma vitória E uma derrota Quer dizer, uma derrota E uma vitória aqui Nesta liga Dois mil anos depois Tureira Ei, galera Estamos de volta aqui, mano No meu recorde de troféu 4.280 Dois anos depois É agora a hora de chegar Será que é agora? Ou será que não é agora? Não sei, né, galera? Porque, né? Vocês sabem Oh, eu sou muito ruim Desculpa se tá falando assim, galera Porque eu já estou jogando Faz quase uma hora e meia Uau Meu Deus do céu Não vou botar uma hora e meia De jogo pra vocês aqui Que não, né, bicho? Se não, né, bicho? Tá maior que as lives Que eu faço aqui no canal Ai, meu pai do céu, bicho Uma vitória só Só quero uma vitória, mano Aí eu vou ficar domingo Até domingo Sem jogar essa bagaça, parceiro Você não tem noção Não tem no... Não tem no... Não tem no ideia Acaba com a fornalha dele Acaba com a fornalha dele Acaba com a fornalha Boa Vou botar aqui, ó Só pra segurar um pouco Aqui já vai segurar de boas Beleza Gigante real Boa Beleza Beleza Beleza, galera Beleza Vou segurar a flecha aqui Pra ver o que ele vai jogar Ok Vou jogar aqui, ó Bora lá Bora lá dar um dano Isso aí Isso aí Isso aí Boa Gastou o zap Agora ele gastou o zap Se ele gastar a fornalha Vai dar bom pra gente Aí vocês me perguntam Por que, Vini? Eu te respondo Porque ele já gastou o zap A gente vai poder usar a horda de servo Se eu jogasse o combo mineiro e horda ali Que é o combinho show padrão Ele ia colocar o... A fornalha aí, viu? Ia colocar assim, ó Ia sair duas fornalha Dois espíritos de fogo na lata Na minha cuca ali Então não ia servir pra nada Ele vai botar os bárbaros de novo, eu acho Botou os bárbaros de novo Mas a gente vai dar um dano ali, ó Beleza Oh, errou o tronco Galera Eu acho que é agora, hein Eu acho que é agora, hein Papai Meu Deus do céu Bora jogar os bárbaros aqui pra defender essa bagaça Meu Deus do céu É só segurar Mano, se eu segurar a partida inteira e ficar jogando mineiro A gente leva, mano É só fazer isso, velho Mas eu vou atacar o outro lado aqui Porque a melhor defesa é o ataque Galera, aprendam isso Tá, vou jogar aqui a flecha Tá, ele jogou... Beleza, beleza, beleza Vou fazer o seguinte Vou jogar o executor aqui Vou jogar aqui você Hum, ele tá vindo pelo outro lado Filha da mãe Me enganou Uau, você me enganou, cara Você está me enganando Eu acho, galera Que não tem muito que ele possa fazer aqui, não, viu Vou jogar a flecha aqui, ó A gente já derruba a torre lá Quinze segundos, galera É quinze segundos, papai É quinze segundos Joga o espírito de gelo aqui Vai, vai Uh, uh Uh Bom jogo Yes, moleque Depois de duas horas jogando esse bagulho Meu Deus do céu Obrigado, Jesus Obrigado, minha família Obrigado a você, meu inscrito Que estava aí torcendo pra eu chegar Três mil batalhas depois Estou aqui, firme e forte Uh Desafiante dois Aê, moleque Agora não é que fica até Ó, eu tô gravando esse vídeo aqui Na sexta-feira Provavelmente ele vai sair no domingo Então a gente fica até segunda Sem jogar pra poder ganhar esse baú Se não, né, bicho Ai, mano Estamos no meu recorde de troféu, galera Quatro mil e trezentos e nove Mas eu ainda tenho Eu ainda posso upar meu bárbaro de elite Meu bárbaro Pro nível treze E também o meu espírito de gelo Pro nível doze Que vai fazer um upgrade Absurdo no meu deck Se aparecer esses dois mineiros Pra gente comprar aqui também É ser show de bola Mas enfim Ai Galera, é o seguinte Bora explodir esse botão de like Porque, mano Foi muito foda Eu juro Eu tô gravando aqui Faz mais de uma hora Eu tô deixando gravar aqui Jogando pra vocês Pra vocês Algumas partidas mais rapidinho Mais zoeira Ai, ai Se você quiser ver Algumas batalhas que eu fiz Que ficaram interessantes Eu acabei não narrando Porque eu fiquei só jogando mesmo Pra tentar subir Daí eu perdi a ganhar Se você quiser ver essas batalhas Comenta aí embaixo Se vocês querem Eu vou deixar até um Um cardzinho aí Se vocês quiserem Votar aí Se vocês votem Eu posso Botar algumas que eu ganhei Algumas que eu perdi Que foi muitas, né Mas enfim Bora metralhar esse like Se você é novo no canal Já se inscreve aí Meu querido amigo E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis E é isso aí E é isso aí E é isso aí